Oi pessoal, bem-vindos ao canal Confeitando. O vídeo de hoje é um bolo no tema Minions. Já peço que deixe seu like e se inscreva aí no canal para não perder nada. Eu tenho aqui um bolo de 15 cm por 10 cm de altura, que já está com a pré-camada. Estou utilizando o corante azul royal e o corante amarelo damasco. Com o bico 1M da Wilton, eu venho fazendo esse trabalho de bico na lateral do meu bolo. Esse bolo vai ser todo feito no trabalho de bico. Deito meu bico de lado, de frente ao bolo, encosto. O bico precisa estar encostado no bolo, porque senão seu trabalho de bico vai cair do bolo. Então você encosta o bolo e vai pressionando e girando sua bailarina. Tentando manter a pressão do bico, para que mantenha igual o desenho do bico, o formato do bico no seu bolo. Eu fiz a pré-camada de acordo com as cores que eu ia usar, porque se acontecer alguma falha ou algum espaçozinho no meu trabalho de bico, a pré-camada não vai deixar que apareça o meu bolo. Então vai ficar bem disfarçado, não vai ficar nada aparente. Com o bico deitado, tentando regular a minha pressão na manga de confeitar, eu vou girando a bailarina devagarzinho e fazendo aí o meu trabalho de bico. Os corantes que eu usei vai estar na descrição do vídeo, tá? Vou deixar aí direitinho os corantes. E o bico utilizado. Sempre nos meus vídeos eu vou procurar deixar os corantes e o bico utilizado na descrição do vídeo. Continua aqui, agora eu vou para a parte de cima do meu bolo. E lembrando, gente, de deixar sempre a emenda do bolo de um lado só, para quando você for colocar seu topo, deixar essa emenda para trás. Onde você começou, você termina. E em todas as camadas. Começou, termina. Onde você começou, você termina. E aí o bolo vai ficando com a costura toda para trás. Continua aqui com o meu trabalho de cima na parte... O trabalho de bico na parte de cima do bolo. Se você não tem muita prática com o trabalho de bico, é só ir praticando que você vai chegar à perfeição. Estou colocando aqui o meu tupper agora. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.